Vou abrir aqui, guys. Vamos ver junto, então, galera. Olha só, olha. Pai no funny moment dos gringos, hein? Olha só, e olha só. Ninja no título, pai no vídeo. Aí... Aí o papai jogou que sabe. Quantas visualizações já? 100 mil, galera. Foi postado ontem, ontem. Vamos ver o pai. Deixa eu adiantar, deixa eu adiantar. Espera aí, deixa eu montar, galera, aqui do Discord, guys. Só um minutinho. Ninja explicando alguma coisa, mano. Ninja tá explicando alguma coisa lá do negócio dele, guys. Ó, CDN, CDN, pai no meio, mano. Vai tá comendo unha. Olha o pai, mano. Olha o pai nos gringos, rapaziada. Olha lá, rapaziada. 276 metros. Ó, louco, dá teco, hein? Caraca, mano. Olha o pai nos gringos, mano. Olha o pai, olha o pai. Olha quem? Doutor Disrespections, os maiores streamers. Caraca, mano. Como assim? Ah, beleza. Aqui. Eita, o pai trollou horrores. De novo, o pai trollando. Olha lá, guys. O pai tá tornando horrores, mano. Olha lá. CDN, sou muito fã desse cara. Ele é muito engraçado, ele é muito engraçado. Joga bem, mas é muito engraçado. Doutor Disrespect. É um dos maiores streamers. Ele ganhou todas as premiações do ano passado de melhor streamer. Nossa, tirou o cara. Eu sou o melhor. Esse cara é muito engraçado. Deixa eu dar pausa aqui. GamerHawk, 6,90. Ô, valeu, meu querido. Obrigado por sua donation. E aí, pai? Quero jogar contigo um dia, meu rei. Lágrimas de alegria, lágrimas de alegria. É nóis, meu querido. Deus abençoe, GamerJohan. Obrigado por sua donation. Vamos sim, cara. Olha lá, os caras estão fazendo mitagem, né? Cara, eu vou adiantar um pouco, guys, porque é muita gente. Todos os gringos. É o Ninja, é o CDN, os caras que pegam aí, tipo, muita gente assistindo. Deixa eu ir para adiantar. Aqui, vamos ver o pai. Cadê o pai? Aqui é o pai, olha o pai. Olha o pai. E tá chegando. É ele, rapaziada. É pai também joga, é Brasil. É Brasil, rapaziada. Dos fonebombs gringos. É, pai também joga, rapaziada. Olha o pai também joga. Olha o Brasil. É Brasil. É Brasil, pô. O pai também joga. É nóis. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha o dia, olha o dia, olha o dia. Nossa! Climpa! Climpa! Isso, moleque! Bala no ar! Ah, moleque! A pai também joga, rapaziada. É Brasil, rapaziada. Aqui é Brasil. Os gringos. Canal gringo postando nós aqui no Brasil, rapaziada. É canal dos gringos reconhecendo os caras aqui no Brasil, reconhecendo o pai que é da Twitch agora também. E graças a Twitch, mano. Isso aí, guys, é graças a Twitch, sabia, mano? Porque a galera clipa e aí eu não sei como eles acham, entendeu? Eu não sei como eles acham. Mas, velho, olha isso, velho. Se vocês também puderem mandar, galera, quando vocês cliparem mesmo, daí eles colocam o site lá, essas paradas. Vocês podem mandar pelo próprio site deles, entendeu? Vocês podem mandar pro próprio site dos caras lá. Vocês podem mandar o... A clipagem. Aqui é Brasil, rapaziada. Então é muito massa. Colocar mais uma vez, guys, pra vocês verem aqui. Eita, nós. Pai no Funimomits, cara. Deixa eu tirar eu aqui, galera. Deixa eu colocar... Deixa eu deixar o senha eu aqui. Isso aí. Agora vocês verem, galera. Rapaz do céu. Pai nos gringos, rapaziada. Olha lá. Pai no Funimomits dos gringos. Olha lá. Olha lá. Pelo dia, pelo dia, pelo dia. Nossa! Climpa! Climpa! Isso, moleque! Bala no ar! Caraca, rapaziada. É o pai, mano. É nóis. Brasil, rapaziada. Tamo nos gringos. Tamo no body nos gringos também. Os gringos reconhecendo o nosso trabalho, galera. Muito da hora mesmo, cara. Aí, ó. Canal do Maluco aí. 100 mil inscritos. Mais de 122 mil, cara. Vamos ver. E quem me mandou foi um inscrito, mano. Eu não sabia disso. O cara me mandou no... Comentou isso num vídeo do canal do Pai Também Joga, no último, que saiu 21 kills. E daí ele pegou e comentou. Só que o YouTube reteu o comentário dele como... É... Reteu o comentário dele como... Como que fala? É... O comentário dele reteu o comentário dele como... Não podia, porque tinha link, sacou? E aí, mano... E aí só foi, guys. Aí só foi. E aí... Aí a hora que eu vi, eu falei, esse comentário aqui, deixa eu ver dele. O cara... Ó, pai, olha o link. Você apareceu lá nos gringos, mano. É, mano. Da hora. Da hora mesmo, rapaziada. E aí... E aí...